Bairro Sagrada Esperança, distrito urbano da estalagem. O primeiro secretário do MPLA em Luanda confraternizou com famílias carenciadas. Vamos dar a nossa sopa. Queremos aqui ter a certeza que podemos abranger mais de 500 famílias na distribuição das sopas porque aquelas que não puderam chegar por força de saúde que não está em condições em cada mamã ou papá nós hoje vamos às casas e fazer chegar as sopas. Bento Bento apadriou o projeto Iniciativa da Organização Feminina do Empelana Capital que não fica apenas pelo dia dedicado à família. Em todos os distritos urbanos da província de Luanda e principais comunas a OMA, o Comitê Provincial e a JMPLA associado a alguns empresários e algumas empresárias passaremos a dar às famílias mais necessitadas uma sopa diariamente. Bento Bento deslocou-se depois ao Calumbo onde ouviu as preocupações da população que giram em torno da falta de água potável, energia elétrica, escolas, hospitais e o aumento da criminalidade e as vias de acesso degradadas. Tomamos boa nota das preocupações. Vamos levar algumas, já abordamos com a administração municipal de Viana que prometeu nos próximos dias dar resposta a algumas situações e a outras vamos levar à estrutura superior. O primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido em Luanda pediu à população de Calumbo, na sua maioria camponesa, um papel mais ativo na produção de produtos agrícolas para a sua autossuficiência alimentar. E no conjunto de preocupações deixou promessas. Vamos levar essa preocupação ao mais alto nível para ver se construímos então o posto médico que está a ser solicitado. E encontramos também aqui umas instalações para o banco porque a população quando precisa de tratar dos dinheiros não tem banco. Já no encontro com os militantes no Zango, Bento Bento exigiu mais trabalho de mobilização e sensibilização para que os objetivos do partido sejam alcançados. Pessoalmente nós agradecemos a imparidade que lhe foi dada pelo camarada-presidente João Mané Gonçalves Lourenço. Chamou-nos e disse, camarada Bento Bento, eu chamei-lhe como bom soldado. Vá a Luanda! Vá a Luanda! E faça com que o M. Belém e Luanda possam ser reorganizado e revitalizado e pronto para os desafios de 2022. E não faltou o apelo ao combate à Covid. Muitos irmãos nossos, muitos familiares e amigos, muitos colegas partiram para estar tirados por causa do maldito Covid. Por isso, cada um de nós tem que combater o Covid. Combater na sua casa, no seu local de trabalho, combater onde estiver. Não abandonar as medidas que vêm sendo baixadas pelas autoridades sanitárias. É preciso combater de manhã à noite o Covid. Uma jornada em que o MPLA não foi de mãos abanadas, entregou cestas básicas, arcas frigoríficas, roupa e material de trabalho para os agricultores. Obrigado, 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 obrigado. Quem me dá roupa, quem me dá roupa, quem me dá catana. Aquele catana é vida. Aquele chá de vida. Pessoal, se tem lugar, vai trabalhar. Vai meter comida, a pessoa vai comer. Não é sozinha que vai comer. É muita gente que come essa comida e que vai trabalhar. Me dá um balão de fardo, carro de mão, duas enxadas, duas catanas. Então, nós não queremos que isso termine por aqui. Queremos que ele vá também ver o nosso aposento, onde que nós nos encontramos. Estamos passando um momento muito difícil. Recebi uma arca, um balão de fardo e duas bacias com alimentos. Vai ajudar muito? Vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Vai fazer o quê? Vou fazer gelado, vou fazer sangue, vou fazer gelo, vou vender gasosa. E este jovem portador de deficiência recebeu uma motorizada de três rodas e uma cadeira de rodas. Eu estou grato por tudo que o Partido tem feito, o quanto ela tem feito. Não contava com essa surpresa. Para mim, epa, não tem como falar. É a primeira minha oferta e eu estou muito grato por isso. Na próxima semana, o primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, em Luanda, vai visitar o município de Cacoaco. Aloha. E aí, o segundo secretário do MPLA tem como falar. Obrigado.